Amigos e amigas, é com imenso prazer que hoje tenham aqui da Paróquia Sagrada Família do Jardim Panorama, em Toledo, para avisar vocês que nesse espaço maravilhoso que temos nesse salão será gravada a nossa grande live solidária em prol das crianças carentes da cidade de Toledo. Uma live que vai abrangir hoje o Brasil e o mundo na intenção de levar as crianças que esse ano não poderão ganhar dos seus pais, infelizmente com toda essa crise mundial, seus pais não terão condições de dar um carrinho, de dar uma boneca, as crianças mais carentes de nossa cidade não poderão ter aquele brinquedo tão sonhado. E nós, da equipe Tiago Silva, juntamente com a Paróquia Sagrada Família, disponhamos da necessidade de realizar esse grande evento para abrangir a essas crianças carentes. Então eu gostaria de pedir a colaboração de todos vocês que tragam as suas doações até a Secretaria da Paróquia Sagrada Família, que no dia da nossa live, dia 11 de outubro, estaremos doando ao vivo, fazendo ao vivo a entrega desses brinquedos e dessas fraldas. Tudo o que vocês quiserem doar em gestão infantil. Fraldas, roupinhas que o seu filho e sua filha não usam mais, brinquedos que o seu filho e sua filha não usam mais, pode trazer para a gente que no dia da live, ao vivo, estaremos fazendo a distribuição desses brinquedos e desses kits para essas crianças. Lembrando que a live será no dia 11 de outubro, na Paróquia Sagrada Família. Infelizmente não podemos ter público, mas o nosso público online será grandioso e será maravilhoso. Contamos com a presença de todos vocês, diretamente da Paróquia Sagrada Família do Jardim Panorama, para o mundo! Contamos com a presença de todos vocês, diretamente da Paróquia Sagrada Família do Jardim Panorama,